Estamos aqui para mais um vídeo, vamos falar aqui da INDEX, do Network Mais uma vez eu peço a todos que dêem uma força para o canal Tá ok pessoal? Para continuar aí os vídeos, mandando vídeo para todos vocês aí, tá ok? Bom, aqui pessoal, vocês vão se juntar aqui né Aqui não dá para me traduzir Eles pedem aqui para vocês se juntar, aqui ó, Telegram Aí depois vocês botam seu e-mail Se junta o Telegram, né? Aqui de novo, coloca aqui seu Telegram A gente pede para você retweetar aqui ó Se juntar, dá um like, postar Esses dois aqui tá? Facebook Aí você vai colocar seu e-mail do Facebook aqui Seu e-mail do Facebook É o Prof, né? Aqui a mesma coisa Só que eles vão mandar vocês botar essa hashtag aqui ó, junto Esse é Twitter, tá? Fazer os três, não Vocês três posts de Twitter, botando essa hashtag Tá? Aí bota aqui embaixo, né? Seu Twitter No Linked Tá? Se juntar no Linked E colocar aqui o seu Prof do Linked Dá um Yes aqui 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 você diz se você colocou ou não Contribuiu ou não Bota sua carteira RC20 Aqui eles vão te pedir para fazer um Comentário lá no Bitcoin Talk Sobre isso aqui Vão te pedir o Twitter Facebook Deixa eu mostrar Aí eles vão te pedir aqui ó Basta você copiar um desse aqui ó Copia 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 isso aqui tudo Ai beleza Só copiar Aí apaga aqui a carteira Apaga o Twitter Apaga o Telegram E apaga o e-mail E coloca o seu No lugar E posta No Bitcoin Talk Pra você poder receber a moeda Tá ok pessoal? Agradeço aí Tchau 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 Tchau